O que é o frio? A Sofia tá ali na casinha brincando, ó os gatinhos brincando, ó. Mima! A Mima e a Lua. Neguinho ali, neguinho, ó! Neguinho brincando, pegou um brinquedo da Sofia, ela deu pra ele brincar. A Sofia tá lá dentro da casinha brincando. Quarta-feira, fez muito frio a noite. Eu tô muito resfriada. Olha como ele trouxe. Eu adoro seus pôs. É pão cã que a gente fala, eles falam bergamota aqui no Rio Grande do Sul. Eu adoro, já vai chupar umas... Nossa, eu tô muito vendo a gripe, a gripe recolhida. A cozinha já tá aqui praticamente em ordem, eu não passei pano no chão. Eu vou chupar umas bergamota agora, acabei de almoçar, agora são duas e seis da tarde. Eu vou lavar minha roupa agora, mas vou ter que acender o fogão a lenha porque tá sol, mas só que tá muito frio. O avô tá ali no terreno plantando cebola. Tá muito frio hoje. Que lindo, de quinta-feira. Boa tarde, agora são mais de meio-dia. O marido tá aqui, ó. Eu já troquei a minha roupa de cama. A fronha, a coxa. Da Sofia também. Tem uma madeira da Sofia ali. Mima! A Mima tá aqui, ó. Mima! E eu tô dando uma limpada na casa porque eu tô melhor da gripe hoje. Bom dia! Domingo. Eu tô com essa voz estranha porque tô resfriada. Olha quem tá ali mamando. O marido foi comprar pão. Eu tô assistindo ali um vlog. Eu nem lembro o nome desse canal. E olha lá a janela. Acho que não vai dar pra ver, ó. Dá pra ver sim, ó. Aquilo é tudo sereno da noite, ó. Tudo sereno da noite na janela. Não, domingos. Nós acordamos tarde. O marido foi comprar pão. E eu tô aqui esperando. Tá preparando o café da turma aqui. Ele já foi comprar pão. O Bruno dormiu aqui em casa ontem. Eu já falei quase o almoço já. Né, marido? Olha pra cá, marido. O marido tá barbudo. Sofia, já tomou banho, né, Sofia? Já tomou um banhozinho, né? Tá cheirosinha. Vai lá assistir o seu desenho agora, vai. Tô fazendo o nosso almoço de domingo. Tô fazendo o macarrão. Tô dando a carne aqui no almoço. Já não, tô atrasada. Tô acordando tarde, fazendo o macarrão, a carne aqui. Pra mim fazer esse molho, fazendo o propaganda do elefante. É muito bom essa massa de tomate. É bem consistente. Me vende bastante. Olha essa tarde, esse entardecer. Olha que lindo que tá. Olha isso, essa tarde de domingo. Que coisa linda, olha. Vou até botar uma foto pra me colocar no Instagram. Gente, olha, ó. Olha que coisa linda essa tarde. Né, amor? O amor tá ali, ó. O celular. Olha que coisa linda. Toda-feira. Olha como que tá lindo o dia. Um dia lindo hoje. Já joguei as roupas ali no chão, porque eu tô lavando. Onde eu lavei bastante. Eu tô lavando de novo. Todo cheio de roupa, olha. Mima. Mima. Mima ali toda desconfiada. Olha o caminhão do lixo. O caminhão do lixo já tá passando lá. Mima. Mima tá ali. Uma coisa que tá... O que, olha. É coisa linda. Ponto baixo, o cabelinho. Eu tinha feito unicórnio pra Sofia, eu fiz essa bonequinha. Foi uma gracinha. Mas ele deve estar ali, eu não tô mais pintando. Parei de pintar. Olha o quadro que a minha filha fez aí, meu marido. Ficou muito legal esse quadro. Não dá pra ver nada ali, porque... Você vai brincar na casinha? Mas olha que eu brinquei por aqui. Você não vai brincar na casinha? Então abre a porta da casinha. Eu vi uma banha embaixo. É? Mas tá pra ver. A da casinha com a Sofia. A Sofia tá com o rosto arranhado, né, Sofia? Deixa a mamãe mostrar o rosto arranhado. É que eu rejei naquela caixa de pecinhas. É, a caixa de pecinhas, né? Mãe, aquela pecinha tem que colocar a caixa de volta. É? A casinha da Sofia, ó. E aí já tava fingindo que isso é um doce. É um sol bem quente. O fogãozinho já tá com a porta quebrada. A geladeira também, né, Sofia? Ela tá com três anos. Ainda tá dando pra ela brincar, ó. Porque a altura da porta... Vem aqui perto da porta, Sofia. Aqui, ó. Né? Ainda tá dando pra ela brincar. Dá pra brincar bastante ainda. Tem outra janelinha aqui. Tem três janelas essa casinha. Ó. A vista ali da rua. Então, brinca aí um pouco. Eu não gosto de deixar ela brincando aqui fora, sozinha. Pra lá dentro, porque nunca se sabe, né? Se vem algo estranho ali. Enquanto eu tô aqui, ela tá brincando. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.